E o comércio varejista do Brasil cresceu 0,6% em setembro na comparação com agosto, de acordo com o IBGE. Foi a quinta alta consecutiva desde maio, após um momento de maior queda devido à pandemia de Covid-19. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento nas vendas foi de 7,3%.